Não dá pra entender um pastor, uma liderança que conhece a palavra de Deus e que coloca um artista que não é crente, que não tem vida de santidade no altar da igreja dele pra cantar ou pra tocar. Imagine o que Deus não vai fazer com essa liderança. Muitos internautas estão afirmando que Sara Sheiva é uma voz profética de Deus para muitos artistas, pelo fato da pastora não ter medo de falar a verdade. Ela voltou a exortar os pastores que permitem que esses artistas seculares que se dizem evangélicos cantem nos altares de suas igrejas. Segundo a pastora, esses denominados pastores são meninos e verdadeiros irresponsáveis e falsos profetas. Você concorda com ela? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e veja o vídeo completo. Uma coisa é o incrédulo, o ímpio, a pessoa que não conhece a Deus, errar por falta de conhecimento. Subir no altar de Deus pra cantar louvor sem ser crente, sem ter uma vida de santidade, a gente já sabe que é uma brecha e uma legalidade pro inimigo tocar na vida da pessoa. Porque não se pode subir no altar sem estar preparado. Quem subirá o monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Agora, entender, não dá pra entender, um pastor, uma liderança que conhece a palavra de Deus e que coloca um artista que não é crente, que não tem vida de santidade, no altar da igreja dele pra cantar ou pra tocar. Imagine o que Deus não vai fazer com essa liderança. Que irresponsabilidade arriscando a vida daquela pessoa por vaidade pra poder fazer videozinho e bombar na rede social, pra poder chamar atenção e encher a igreja de gente, botar o artista pra fazer marketing da sua igreja. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Ou você é um irresponsável, você pastor que tá fazendo isso, ou você é um falso pastor que não conhece a palavra de Deus e nunca leu o que está escrito em Mateus 7, 21. Você não sabe que Deus usa qualquer um e que ser usado por Deus não significa aprovação de Deus. Não é porque Deus usa que você pode pôr no altar não, meu filho. Porque muita gente que tá sendo usada, nem crente é, porque Deus usa até o capeta se ele quiser. Agora, você imagina o juízo que vem sobre a vida de uma liderança dessa, que ao invés de proteger as ovelhas, expõe uma pessoa que nem crente é, numa linha de frente da batalha de guerra que é o altar. Expõe vendendo a vida daquela pessoa, expondo aquela pessoa o perigo de morte, porque o altar é o lugar de perigo de morte. Imagina o juízo de Deus sobre um líder desse, que expõe ao invés de ganhar aquela vida pra Jesus, ao invés de dar exemplo, e expõe aquela pessoa o perigo de morte só por vaidade, pra tornar a sua igreja popular. Popular, você tem alguma ideia do que é isso? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo aí no teu coração, você que é líder e está brincando com isso? Ah não, vamos pôr no altar, né? Olha, fulano canta no mundo, né? Vamos botar fulano pra cantar um louvor. Que ignorância! Você acha que a pessoa que sobe no altar está mais pertinho de Deus? Você é um ignorante! Você não entendeu a palavra de Deus? Você é um falso pastor! Porque se você tivesse entendimento e intimidade com o Espírito Santo, você saberia que quem sobe no altar não é que está mais perto de Deus, está mais na linha de frente, mais exposto à guerra. O altar não é lugar pra pessoas despreparadas, não é lugar pra crianças espirituais, bebês espirituais. O altar não é lugar pra gente que está sendo evangelizado. O altar é o lugar pra guerreiros adestrados, bem treinados e preparados para a batalha. Que irresponsabilidade tua! Que vergonha de você, pastor de nome, mas que não sabe nada da palavra de Deus! E é isso pessoal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado e até o próximo!